Esse vídeo é patrocinado por Rabiscando do Amino. Se você desenha, curte jogos, gosta de anime, séries, filme, música, kpop, tudo, e gostaria de um lugar pra falar sobre o assunto, então me deixe de apresentar o Amino. Ele é uma rede social pra Android e iOS, e lá você encontra grupo de tudo que você puder imaginar. Então se você quer encontrar alguém pra falar sobre um assunto, é só entrar em um grupo. Aqui eu tô usando o grupo Rabiscando, que é um grupo de desenho. Lá você pode postar seus trabalhos, pedir sugestão com enquete, pedir crítica ou só conversar com a galera. Então se você desenha e quer encontrar um bom lugar pra postar seu trabalho, tá aqui a solução. O legal do Amino é que ele é bem simples de usar e as comunidades são bem movimentadas. Então os grupos tem sempre pessoal falando do assunto. E como das últimas vezes, eu vou fazer uma brincadeira. Lá no grupo Rabiscando, eu vou fazer uma postagem onde você posta os seus ocesos ou os seus melhores desenhos. O mais da hora vai aparecer na próxima animação. Então se você tem interesse em dar uma checada no Amino, os links estão aqui na descrição. E agora, vamos pro vídeo. Uma coisa que todo desenhista vive escutando é que ele nasceu com o Dom. Cara, se você acha que eu nasci com o Dom, então deixa eu te mostrar quanto desenho maravilhoso eu já fiz na vida. Olha quanto Dom tem aqui, olha só. Meu Deus, isso aqui tá muito empoeirado, velho. Ah, quanta areia. Areia de gato. Mano, olha só que bonitinho que o Tales do passado fez. Luca, desenhos. Aí tá a minha escola e se achar, por favor, devolva. E olha só a mãozinha sem dedo, velho. Eu faço isso desde sei lá quando, velho. Aí... Oh my God! Que que... Que que é isso, velho? Mano, aqui, uma coisa que vocês nunca mais vão ver porque não existe mais na internet. É uma tradução de um quadrinho de um jogo chamado Priston Tale, que eu jogava. E eu duvido que vai ter na internet algum dia, velho. Eu nem lembrava disso daqui, mas teve uma época que eu tentei fazer um cursinho de desenho, mas eu não gostei de como tá vendo porque... Mano, sério, se você pegar uma dessas serviços que tem essas coisas clichê, tipo, que é mó tipo... Que que é isso, velho? Sério, não usa essas bodegas, velho. Ele ensina o básico, mas ele ensina meio que errado, eu não sei dizer. De qualquer forma, eu dropei isso daqui muito cedo, em menos de um mês. Na época que eu não desenhava pessoa, eu tinha muito costume de desenhar bichinhos. Esse era o meu mascotinho na época da escola, que se chamava Pandia. Aqui tem alguns desenhos do meu amigo, que eu vou contar a história dele. Já vou deixar aqui no lado pra contar depois. Aqui também. Nintendo World, velho! Uou! Fica agora de um cantinho. O primeiro desenho que tem aqui é esse daqui, olha. Do Grand Chase, que é o Ronan. Mano, olha só que desenho lindo. Olha que fabuloso. Foca. Isso, olha só que coisa mais linda. Olha que esbelto. Meu Deus, velho. Isso daqui já é meio que sacanagem. Porque eu, quando era pequena, eu botava meus melhores desenhos na frente e não no final. Então, tipo, até que tem uns desenhos legalzinhos aqui no começo. Aí aqui, na minha época, tinha o taco fedido. Meu Deus, velho. Olha isso, mano. Mano do céu. Ok. Aí aqui eu tava criando uma historinha com os animaizinhos lá que eu desenhava. Foca. Um monte de bichinhos. Eu desenhava muito bichinho. Uma história muito clichê. Mano, que cringe, velho. E aqui a gente chegou realmente no comecinho. No começo, quando eu assim não sabia desenhar pessoas e tal, eu fazia esses bonecos meio que retangulares. Isso daqui são personagens de um desenho de um anime. Oh, meu Deus, vamos matar nos comentários agora. Chamado Naruto. Eles são os vilões da série. E eu adorava. Eu fazia muitas, muitas piadinhas com eles. Muitas. E tipo, desenho totalmente mal feito. Tipo, retângulo, bolas e sem muito segredo. As piadas também eram muito sem graças, velho. Mano, isso daqui é da época do Super Smash Bros. Brawl, que eles falavam. Ah, novo personagem de Super Smash Bros. Brawl. Toca a música do Metal Gear Solid. Showtime. Tipo, meu Deus, velho. E durante muito tempo eu fiquei desenhando nesse estilinho, sabe? Olha, o primeiro desenho pintado do Pandia. Que tipo, nossa, olha que piada super engraçada. Olha, eles tão jogando cartas. Aí ele pergunta. Você tem um 6? O treco que eu usava, ele não falava. Ele usava placas. Aí ele, não. Aí mostra que na verdade ele tinha 3 6. Tipo, uou, que piada cômica. Eu também era muito fã do Meta Knight. Do Kirby. Tanto que no Super Smash Bros. Brawl, eu só jogava com ele. Nossa, eu gostava muito do Meta Knight, velho. Olha, minha primeira assinaturinha. Olha que bonitinho, velho. Mais Meta Knight. Mais Meta Knight. Só tem Meta Knight. Mais Meta Knight. Meu Deus, Thales. Para de desenhar Meta Knight. Parece que eu fiquei só desenhando essas coisas meme. Tipo, sem contexto nenhum. Durante um bom tempo. Ah, aqui é uma coisa interessante. Que aí eu vou contar como é que eu comecei a desenhar a série. Vamos dizer assim. Na época lá do primeiro, segundo colegial. O meu amigo, ele começou a fazer a aula de como desenhar anime. E na hora dos intervalos, ele me ensinava. Então, meio que eu roubava a aula do professor dele. Aí ele me ensinava, tipo, ah, você faz a bola, o círculo, faz o que tal. Aí ele desenhava os personagens, que é esse e esse. E ele falava, ah, copia. Vai, desenha. E a gente ficava praticando assim. Ele me ensinava o que ele aprendia na aula. E na manhã seguinte, no intervalo, a gente ficava desenhando. Agora que eu parei pra ver, mano. Olha só, mano. Ele desenhou a Hellgirl, velho. Hellgirl desde aquela época. E eu fui praticando a medida que dava. Nossa, olha esse queixo. Dá pra furar com uma britadeira esse queixo, velho. E aí, na época, eu gostava muito de Grand Chase. Então, eu desenhava muito os personagens de Grand Chase. Eu queria muito desenhar igual a Grand Chase, então... Mas dentro dos personagens, vocês vão ver aqui, tipo, é personagem do Grand Chase. Eu tentei fazer uma tira do Zelda Twilight Princess. E aqui são só uns bichinhos que eu chamava de... Era alguma coisa acionada na Marshmallow. Eram os meus amigos da escola. Nossa, eu comecei a fazer um mini mangazinho com aqueles bonecos antigos. E caiu no chão um negócio aqui. Nossa, era uma historinha muito sensual, velho. Mas eu me divertia fazendo isso na escola. Mais uma vez, Grand Chase. Como eu falei, Grand Chase foi uma inspiração da minha vida, velho. Esse aqui, tipo... Como eu falei, eu comecei a praticar pessoas, corpos, então... E, mano, olha que coisa mais... Olha, esse daqui é um que eu tenho orgulho. Eu peguei da capa do caderno e arranquei pra salvar. Mano, esse daqui é um que eu tenho orgulhinho, velho. O único problema dele que me dá raiva até hoje... Eu desenhei o dedão no lado errado. Ele que tá com o braço quebrado. Aqui são mais alguns personagenzinhos. Neco. Praticando. Mano, isso daqui é pra mostrar que não existe dom, velho. Você... Mano, quanto tempo fiquei desenhando essas bodegas. Treinando roupa. Treinando. Um desenho da minha amiga de 2007, velho. Feliz aniversário. Uau. Daqui são mais aqueles desenhos meio bobinhos. Mesmo que não tem muito o que mostrar de novo. Mais Meta Knight. Só tem Meta Knight. Esse daqui vai ficar pra depois, porque se passa depois de tudo. Agora... Nossa, esse daqui vai tá tão bagunçado. Eu já tô sentindo. Isso daqui... Nossa. Meu Deus. Do céu. Ah, o pior é que tá desorganizado. Não tá na ordem certa de quando eu desenhava. Nossa. Vou ter que organizar isso daqui. Pera aí. Uma hora depois. Ah, não tava desorganizado. Só tava do lado inverso. Tipo... Nessa época que eu comecei a praticar personagens, assim, tipo... Pessoas mesmo, tipo... Tem um fucking patamon aqui, velho. Um fucking patamon. Mano, se tem uma coisa que eu não consigo desenhar até hoje, são meninas, velho. Eu não consigo desenhar mulher, velho. Não sei porquê. Tem que praticar mais. Mano, mano. Isso daqui me traz tanta nostalgia, velho. Eu ficava o dia inteiro desenhando essas bodegas, velho. Isso daqui já tinha se passado, acho que um ano, desenhando. Olha, meus antigos amigos da escola, velho. Olha só que estilo mais bonito. Olha só que bem desenha. Olha. Smooth criminal. Ai, meu Deus. Olha, esse daqui é interessante. Hoje em dia, tem, assim, um mascote barra personagem principal. É, tecnicamente, a evolução desse daqui. Qual era o nome dele aqui? Electri. Nossa. Por que Electri? O que ele tem a ver com eletricidade, velho? Não tem nada a ver com eletricidade esse bichinho, velho. Mas é bom ver, tipo assim, a evolução do personagem. Tipo, esse daqui é o começo. E agora que eu tô mostrando aí na tela, é o que eu desenho dele hoje em dia. Tipo, meu Deus, velho. Olha aqui o Electri de novo. Olha que bonitinho. Esse daqui é o personagem do meu amigo. Esse daqui é o Tobe, que é o do Naruto. O meu antigo mascote. O mascote do mascote, que é o Electri. Tipo, ok. Nossa, eu gostava muito de desenhar essas clothes com várias pessoas na tela. Tipo, uau, eu não lembrava disso. Mas caramba, por que eu desenho esses queixos, velho? Esses queixos que furam a olho. Eu digitalizei no computador na época, mas tipo, eu tirava foto e pintava, tipo, num programinha besta da internet. Olha o Electri de novo. Com agora um outro mascote, a Lactri. Eu não lembro. Mano, peraí. Duas horas depois. Agora é uma história interessante. Como eu falei, esse daqui é o, tipo, antigamente qual era o meu mascote. E esse, possivelmente, deveria ser o rival. Eu não lembro disso. Mas caramba, que coincidência. Porque anos depois, quando eu trabalhava naquele meu emprego lindo lá, de pandio, de polícia. Eu comecei a fazer uns rabiscos desse personagem específico. Só que atualizado. Aí, tipo, tá aqui. Esse daqui é o... Nossa, deixa eu dar zoom. Aí eu fiz uma versão, tipo, uma versão que ele é preta e outra que é branca. Então, tipo, esse daqui é, tipo, um update, velho. Aí, ó, esse desenhinho eu fiz em 10 de 12 de 2013. Já faz cinco anos, velho. Mais tiras que envolviam meus amigos. Tipo, esse meu amigo, ele tinha um problema. Ele não gostava que ele era muito baixinho. Aí, quando eu me desenhava nas minhas tiras, eu ficava pequenininho, cabeçudo. Aí, a piada é que, pum, eu fico pequeno e ele fica maior. Então, ele se sente melhor. Tipo, ah, nossa, comédia. Mais piada que envolvia meus amigos. Guerra de Geleia. A moeba! Eu fiz os memes da moeba antes do YouTube, velho. Aí, minhas sessões de treino, tecnicamente, era ficar, em casa, copiando os desenhos de Ragnarok e Grand Chase. Tipo, fazendo um esqueleto bonitinho e desenhando de lado e não por cima. Pra eu entender onde é que eles botavam os olhos, o corpo. Esse era o meu treinamento, tecnicamente. Vé, que era o justiceiro do Ragnarok. Mano, é até que legalzinho, vai. Mas desenho que eu copio de lado, eu não acho que me dá algum mérito. E aqui, a gente chega numa época que eu me senti que eu tive um upgrade, velho. Verso Thales, versão 3.0. Oh, esse daqui tem um estilo legal. Tipo, tem uns defeitos que, tipo, de dobra de roupa é essa, velho. Ele tá usando o quê? Papel higiênico como roupa? Mas olha, eu tava conseguindo fazer. Eu tinha melhorado. Olha isso, velho. Oh, esse daqui ficou bem feito. Tá, o braço tá longo pra caramba, mas... Boa Thales, oxi. No começo da internet, nos primórdios dela, a gente tinha um site muito famoso de anime chamado Animerda. Era um site de tirinha de anime. E eu queria praticar, eu queria mostrar meus desenhos. Então eu comecei a fazer tiras, foi de merda. Os meus desenhos, eles eram muito bons, mas minhas piadas eram muito ruins. Aí o que eu fazia? Eu desenhava no papel, tirava foto e pintava no computador. Só que eu não mal sabia pintar na época. Trabalho da língua portuguesa, tirei 4,5. Muito bom, Thales. Piada com o The World do Dothraki com o Digimon. Mas trabalho de português... Mano, essa daqui tem uma história muito boa, eu tenho que fazer isso num vídeo. Eu e meu amigo, a gente fazia prova em dupla. Eu não sei se na escola de vocês tem, mas na minha tinha prova em dupla. É meio esquisito, mas é. E a gente não sabia uma resposta. Uma. A gente ia tirar zero. Eu literalmente fiz esse desenho aqui. Só que um pouco mais rápido, porque foi no papel da prova esse desenho do eu implando. Tudo menos zero, por favor. Mano, eu desenhei isso. E eu ainda tomei zero. Mesmo implorando na prova pra não tomar zero desenhando. Oh, esse daqui eu tenho muito orgulho dele. Ficou muito bonitinho na época. Eu fiquei muito... Caramba, velho. Esse daqui é um dos melhores desenhos que eu fiz até hoje. Olha só, velho. Ah, um desenho do meu amigo com a namorada dele. Tipo, eles tão namorando. Aí eu chego, ataque furtivo. Aí eu bato nele. Não surte efeito nenhum. Aí a namorada dele fica super putassa. Eu fico, tipo, fedeu. Meu amigo, ele tinha uns dreads. Ele era muito maneiro, mas a gente brincava que os dreads dele tinham vida. Aí quando ele ficava bravo, os dreads tomavam a vida tipo uma medusa, sabe? Era muito da hora. Aí a partir desses desenhos aqui, eu já comecei a ficar mais perto do meu traço atual. Se você ver, olha. Dá pra ver umas semeiras com o que eu desenho hoje em dia. Pior que eu não colocava data. Eu não sei quando é que eu desenhava esses desenhos. Daqui eu já era no terceiro colegial, se não me engano. Mais xíriazinhas, tipo, de coisas que aconteciam na nossa escola, tipo... Desde naquela do Gustavo de fazer zoeiras com as histórias que a gente passava. Olha, esse daqui eu tinha visto na internet, né? Fiquei, ah, quero fazer também. Você pega aqui no cantinho, ó. Eu tô, tipo, segurando ele. Ah! Aqui é interessante, mas eu acho que eu não cheguei a fazer nenhuma página. Tipo, eu comecei a fazer uma história em quadril das histórias que meus amigos iam passar. Ah! Era a página do quadril que eu desenho pro meu amigo, tipo... Aviso, Vitor não irá comparecer nesse capítulo por causa de uma gripe inesperada. Não se preocupe, ele estará com a gente em espírito, fangirls. Eu nunca cheguei a terminar um capítulo, mas eu gostava muito de ficar desenhando essas coisinhas, tipo... As histórias, muito bom. Ah! Eu até postei no Twitter. No colegial, tinha uma menina de outra série que ela também desenhava. Aqui tá o desenho dela. Se alguém saber quem é essa Nyakian, 30 de 3 de 2010, sério, velho. Fala pra ela que eu quero seguir ela no Twitter. Eu quero ver como é que ela desenha, porque nessa época ela desenhava tão bem. Eu quero muito saber como ela desenha hoje. Pior que eu não tenho informação dela, eu não lembro como ela era. Eu lembro que ela era muito fã de One Piece. Ah, isso aqui foi a minha p... Meu Deus! Eu não quero mostrar isso daqui, velho. Que cringe. Não dá, não dá. Ah! Velho, essa foi a minha primeira tentativa em tentar fazer um mangá. Tipo, quando eu era pequeno... Não, pequeno não, mais jovem. Eu tinha muito... Ah, eu quero muito ir pro Japão desenhar mangá. O taco fedido é nóis. E tipo, mano... Que... Ai... Que... Pior que não tá mal desenhado. Tipo, tem umas ideias legais. Tipo, tá legalzinho. Mas, cara, a ideia é tão o taco fedido. Olha esse background aqui. Ficou bem feitinho, velho. As paredes de madeira. Tá, isso daqui me deu um orgulho. E chegamos ao fim. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar pra vocês que dom não existe. É anos praticando até você conseguir desenhar decentemente. Deixa eu pegar uma comparação. Vamos lá. Aqui. Tecnicamente, a minha evolução de desenho. Foi desse... Pra esse... Pra esse... Pra esse... Ou esse... Qual você achava que é mais bonito? E, finalizando, o meu desenho mais recente foram esses dois. Então, agora vocês viram que não é nascer com dom. Você pratica, você desenha. E consegue chegar em algum lugar. Então, se você planeja começar a desenhar, comece. Você vai começar a desenhar feio. Você não vai ser um Picasso. Você vai errar pra caramba. Mas, depois de um mês, você vai olhar seu desenho antigo e falar... Caramba, eu melhorei. E você não tem uma meta final. Você vai melhorando com o tempo. Então, é isso que eu falo no vídeo de hoje. Pratica. Esses papéis, acho que já são pra o suficiente que é pra praticar, né? Mas, valeu, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!